Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcela Rao. Hoje é segunda-feira, dia 21 de novembro. Essas são imagens ao vivo da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite. Violência no Rio de Janeiro, uma noite com vários tiroteios em diversas favelas do Rio, colocou as autoridades e os moradores da cidade em estado de alerta. Um helicóptero da polícia militar caiu na favela Cidade de Deus, na Zona Oeste, provocando a morte de quatro ocupantes. Além disso, corpos de ao menos sete homens foram encontrados na comunidade com indícios de execução. A polícia decidiu ocupar por tempo indeterminado a favela e o governo federal ofereceu apoio das tropas da Força Nacional para reforçar a segurança. De janeiro a outubro deste ano, pelo menos 556 policiais ficaram feridos e 115 foram mortos só no estado do Rio de Janeiro. Diante disso, você acha que a infraestrutura da polícia militar é suficiente para combater crimes no Brasil? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais. Use a hashtag LinkRecordinhos. Agora vamos aos destaques de hoje. Ainda no Rio de Janeiro, quase 15 mil alunos ficam sem aula na Cidade de Deus por causa da operação policial. Banco do Brasil anuncia fechamento de agências e aposentadoria de 18 mil funcionários. A maioria vota para investigar Geddel, mas comissão de ética adia a decisão. Ministro é acusado de pressão para liberar empreendimento imobiliário de alto luxo em Salvador. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do LinkRecordinhos. A gente abre essa edição do LinkRecordinhos com informações sobre a violência no estado do Rio de Janeiro. Quase 15 mil estudantes de 25 instituições de ensino da região da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, ficaram sem aulas por causa de uma operação policial. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o conteúdo será reposto. Além das escolas fechadas na Cidade de Deus, 29 escolas do Complexo da Maré que atendem a mais de 7 mil alunos também não funcionam nesta segunda-feira. A polícia acredita que criminosos da Cidade de Deus tenham fugido para a comunidade que fica na zona norte da capital. E o repórter Rafael Policarpo acompanhou a movimentação na Cidade de Deus nesta segunda-feira e mostra a situação por lá. Delegacia de homicídios, lugar onde ficam estacionadas as viaturas, praticamente vazio. Isso porque vários agentes saíram agora há pouco em diligência para apurar a causa da morte dos sete homens que foram encontrados em uma área de mata, na localidade conhecida como Karatê da Cidade de Deus. Segundo a polícia, já se sabe que alguns deles tinham sim envolvimento com o tráfico de drogas. O mais velho tinha 30 anos, o mais novo era o menor, de 17. Segundo a Secretaria de Segurança, durante a manhã desta segunda, os corpos dos jovens permaneceram no Instituto Médico Legal. Eles já foram analisados pelos peritos, mas por enquanto o resultado não vai ser divulgado. As vítimas estavam desaparecidas desde sábado, quando houve confrontos entre polícias e traficantes na Cidade de Deus, na oeste do Rio. Foram os moradores que encontraram e retiraram os corpos da mata. Os parentes vão ser chamados para depor nos próximos dias. A Delegacia de Homicídios também investiga o que motivou a queda do helicóptero da PM que atuava na operação do último sábado. De acordo com informações da Polícia Militar, no momento da queda, tanto o sinal de transmissão de vídeo quanto o sinal de rádio foram cortados. Sem esses dois recursos, que poderiam ajudar a esclarecer o que aconteceu, resta aguardar o resultado da perícia mais detalhada, que está sendo feita pela Aeronáutica. Em uma análise inicial, nenhuma marca de tiro foi encontrada na aeronave, o que reforça a possibilidade de ter sido uma pane elétrica. A repórter Carla Chaves, então, explicou como foi a queda do helicóptero lá na Cidade de Deus, helicóptero da Polícia Militar. E você vai ver agora, com detalhes, qual era o modelo desse helicóptero da Polícia Militar que caiu no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, a aeronave que caiu era modelo Esquilo e tinha o nome de Fênix 4. O helicóptero foi comprado em 2007 e era um dos mais antigos da polícia. Era usado para o transporte de policiais e no trabalho de observação. Na hora da queda, estava a 2 mil pés, cerca de 600 metros de altura. Ele possuía uma câmera que filmava o movimento de bandidos na Cidade de Deus e mandava as imagens para o comando da operação. O modelo Esquilo monomotor AS350B3 é montado no Brasil e começou a ser produzido em 1997. Tem capacidade para um piloto e até cinco passageiros. Mas, na condição de operação, a Polícia Militar utiliza dois comandantes. Equipado com uma potente turbina de controle eletrônico, apresenta excepcionalidades de empenho em altitudes e temperaturas elevadas. É a aeronave indicada para condições extremas de operação. Com três pais e altitude máxima que pode alcançar até 15 mil pés. O Esquilo não possui altura mínima de voo. Apenas em locais povoados, só é permitido pela Agência Nacional de Aviação, altitude mínima de 500 pés. A velocidade máxima é de 150 nós, ou seja, 277 quilômetros por hora. O Esquilo pode voar sem abastecimento por 665 quilômetros. De acordo com o APM, ele não era blindado. Agora sim, a gente acompanha a matéria do repórter Rael Policarpo. Ele acompanhou a movimentação na Cidade de Deus nesta segunda-feira e mostra a situação por lá. A Cidade de Deus amanheceu sob clima de muita tensão. A movimentação é grande aqui na frente da Unidade de Polícia Pacificadora da Cidade de Deus, a UPP. São vários policiais a todo momento, eles saem em viaturas para patrulhamento de rotina. O caveirão também está aqui, eles já vão sair. O policiamento segue reforçado, existem viaturas posicionadas em todos os acessos à comunidade. E o clima é de muita tensão. Os moradores evitam falar com a imprensa porque têm medo de represálias. E eles, claro, estão sofrendo com tudo isso desde o último final, desde o último sábado, quando aqui a comunidade foi palco de intensos tiroteios entre policiais e traficantes. Nós temos agora o último balanço divulgado de ontem para hoje. No total, sete prisões foram efetuadas pela Polícia Militar e foram apreendidos mais de 1.300 trouxinhas de maconha, 22 pedras de crack, além de um saco contendo quase 170 quilos de cocaína. Muita droga foi apreendida pelos policiais que continuam no interior da comunidade. Após os recentes confrontos entre policiais e traficantes, o governo federal ofereceu apoio ao Rio de Janeiro. Cerca de 500 agentes da Força Nacional de Segurança estariam à disposição do governador Luiz Fernando Pezão. Mas até agora, apenas os policiais do Rio atuam na comunidade. A segurança na Cidade de Deus vai seguir reforçada por tempo indeterminado. Durante a madrugada, os moradores aqui da Cidade de Deus relataram um novo tiroteio entre policiais e traficantes. A ação terminou com a prisão de três suspeitos e outro ferido. Esse já é o terceiro dia consecutivo de operações na região. Bem, um policial foi encontrado jogado no meio da mata, desacordado e todo machucado aqui em São Paulo. Ele tinha sinais de tortura pelo corpo, foi internado em estado grave, inclusive. Ainda não foi identificado quem fez isso com ele. Foi na mata, perto do acostamento da estrada de Santa Inês, no Jardim Peri, na zona norte de São Paulo, que o policial militar aposentado foi encontrado. Desacordado, sem as roupas e todo machucado. Dentes quebrados, hematomas no rosto e perfurações pelo corpo todo. Policiais militares numa viatura que faziam patrulhamento aqui na estrada foram avisados por motoristas que vinham no sentido oposto que havia um homem bastante machucado caído perto da pista. E esse era só o começo da investigação de um crime cercado de mistérios. Edson Raimundo de Oliveira Tavares, de 54 anos, foi resgatado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e levado ao Hospital das Clínicas de São Paulo, onde continua internado. Ele ainda não prestou o depoimento. No documento, consta que Edson foi subtenente da Polícia Militar. 30 anos de carreira. Na delegacia, a esposa do policial contou que saiu de casa para trabalhar às duas e meia da tarde de quinta-feira e que o marido ficou em casa. Quando voltou às onze e meia da noite, ele já não estava mais. Foram encontradas numa comunidade da periferia da Zona Norte duas peças de roupa da vítima. No boletim de ocorrência, consta a informação de que uma denúncia anônima levou a polícia a um suspeito. Renan Barbosa Rocha acabou preso por porte ilegal de arma de fogo. Policiais dessa delegacia investigam agora a participação dele e de outras pessoas na sessão de tortura que quase acabou em morte. O motivo de tanta violência, por enquanto, ninguém sabe explicar. Exatamente sobre a violência e a falta de segurança, a nossa enquete do dia. Você acha que a infraestrutura da polícia militar é suficiente para combater crimes aqui no Brasil? Bem, para votar, entre nas redes sociais, no nosso Twitter, no Facebook da Record News, comente ou participe. Use a hashtag link Record News. Você também pode opinar por meio do nosso WhatsApp, conforme o número que aparece aí na sua tela, DDD 11, número 953071851. E a gente espera a sua participação. Enquanto você participa, a gente segue com mais destaques aqui no Link Record News. O ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, continua internado em um hospital particular na zona norte da cidade do Rio. Segundo nota imprensa divulgada pelo hospital, ele foi submetido a um procedimento cirúrgico de cateterismo e passa bem. Antony Garotinho conseguiu ser transferido do hospital prisional para esta unidade particular em São Cristóvão, na zona norte da cidade, por meio de uma liminar do Tribunal Superior Eleitoral. O ex-governador Antony Garotinho veio para cá na madrugada de sábado. Ele corria risco de infarto e, por isso, precisou passar por uma angioplastia na manhã de domingo. O estado de saúde dele é estável e ele permanece internado aqui sob custódia para a realização de exames e observação da equipe médica. O ex-governador do Rio foi preso na última quarta-feira por crime eleitoral na Operação Chequinho, em Campos dos Goitacazes, cidade do norte fluminense, onde é secretário de governo. Ele passou mal e foi levado ao hospital Sousa Guiar, no centro. No dia seguinte, por meio de uma liminar expedida pela Justiça de Campos, ele foi transferido para o hospital prisional em Bangu. Relutando e sob protesto da esposa e da filha, ele foi colocado numa ambulância com destino a Bangu. A cirurgia foi considerada bem-sucedida. Garotinho não tem previsão de alta. Ele está internado no CTI e, por enquanto, não poderá receber visitas. Após a liberação do hospital, o ex-governador, por ordem judicial, vai cumprir pena em prisão domiciliar. Bem, agora a gente fala da crise no Banco do Brasil, que anunciou o fechamento de mais de 400 agências e um plano de aposentadoria para 18 mil funcionários. De Belo Horizonte, a repórter Raquel Rocha tem mais informações. Raquel. Olá, pessoal do Link Record News. Essas alterações são uma tentativa de economizar. O plano de aposentadoria deverá ser aplicado a 18 mil funcionários que já podem se aposentar. 379 agências deverão ser transformadas em postos de atendimento e outras 402 serão desativadas. Segundo o banco, essas alterações não vão comprometer o atendimento ao público. Para compensar, em 2017, a instituição pretende abrir 255 agências de atendimento virtual. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Raquel. E a grave crise econômica levou as estatais federais a demitirem, por meio de planos de demissão voluntária, pelo menos 21.570 pessoas nos últimos dois anos. Preocupado com a sustentabilidade dessas empresas, o governo tem estimulado esse tipo de programa e planos de aposentadoria incentivada como alternativa para enxugar a folha e, assim, aliviar o caixa. Segundo dados do Boletim Estatístico de Pessoal do Ministério do Planejamento, do fim de 2014 até setembro de 2016, o saldo líquido de funcionários de estatais ficou negativo em 13 mil e as dispensas incentivadas vão continuar. A Petrobras anunciou que pretende cortar mais 8 mil. E agora, na política, apesar da maioria dos integrantes da Comissão de Ética da Presidência da República votar a favor da abertura de um processo para investigar a conduta do ministro da Articulação Política, Gedel Vieira Lima, a decisão foi adiada porque o conselheiro, José Saraiva, pediu mais tempo para analisar melhor os fatos. Gedel é acusado pelo ex-ministro da Cultura de pressionar pela liberação da construção de um prédio lá em Salvador. Um dos apartamentos, avaliado em 2 milhões e meio de reais, pertence justamente a Gedel. A ilustração mostra o prédio que deveria ter 30 andares, mas o projeto, com obra já iniciada, será modificado. De frente para a Baía de Todos os Santos, o local é cercado por sítios históricos e tombados, o que levou o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional a limitar a altura do edifício. Inconformado com a decisão e futuro proprietário de uma unidade nos andares mais altos, o ministro da Articulação Política, Gedel Vieira Lima, um dos mais influentes do governo Temer, teria pressionado o então titular da Cultura, Marcelo Calero, a rever a determinação. Calero optou por pedir demissão. Nenhuma pressão. Tratei dessa posição com ele, fiz algumas ponderações, mas prevaleceu a posição que o IFAM defendia, embargaram a obra, e, portanto, eu não entendo que pressão é essa e que razão o levou a pedir a generação se a tal pressão que não existiu, manteve a posição dele. Eu tenho maturidade suficiente, né, e eu tenho mais de 10 anos de serviço público e eu sei distinguir exatamente o que seria uma simples conversa, né, de uma pressão. O apartamento de Gedel é avaliado em 2 milhões e 600 mil reais. O ministro chegou a acusar um banqueiro, proprietário de uma mansão vizinha à obra, a influenciar vereadores a barrar a construção. O empreendimento é tocado pela Cosbat. A ligação de Gedel com a construtora é forte. Reportagem do jornal Folha de São Paulo deste domingo afirma que um primo e sócio de Gedel num restaurante em Salvador, dono de um escritório de advocacia, defende interesses da Cosbat na justiça baiana. O ex-ministro da Cultura diz que foi procurado por Gedel em 5 ocasiões. Numa delas, usou o nome do presidente da República para ameaçar a presidente do IFAM, Cátia Bogeia. Ele não queria ser surpreendido por nenhuma decisão e acontecer o caso de ele ser surpreendido e aí ter que pedir a cabeça da presidente do IFAM. E ele me falou que se fosse o caso, falaria até com o presidente da República a respeito disso, mas que se precisaria dar uma solução de acordo com o interesse do empreendimento, o interesse dele. Calheiro diz que procurou o presidente para relatar a pressão e que ouviu de Temer que o presidente era ele, mas que mesmo assim resolveu deixar o governo. Com a demissão de Calheiro, Gedel também procurou o presidente para tentar se explicar. Gedel foi investigado na Operação Lava Jato pela atuação numa operação de 330 milhões de reais no fundo de investimento conhecido como FII-FGTS, quando ocupou uma vice-presidência da Caixa Econômica Federal. Gedel se reunia constantemente com o empresário Lúcio Funaro, preso pela Polícia Federal, apontado como operador financeiro do PMDB e do ex-deputado Eduardo Cunha. O ministro nega a irregularidade nos episódios e diz que estuda recorrer da decisão que embargou a obra. No Congresso Nacional, a oposição criticou a atitude de Gedel impressionar um colega do governo para se beneficiar em questões particulares. Para que ele possa se defender sem continuar a atuar dessa forma, ele tem que estar fora do governo. E ele precisa se defender. As acusações são muito graves, claro, cabe direito de resposta, mas o direito de defesa... Até agora, o presidente Michel Temer não se pronunciou sobre a polêmica envolvendo o seu secretário de governo. Nesta segunda-feira, a Comissão de Ética Pública, ligada à presidência, se reúne para analisar as denúncias. O grupo não tem poder para punir servidores, mas pode recomendar sanções aos integrantes do governo. O Link Reco a News faz uma pausa agora para os novos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, veja o que está em discussão no projeto Contra a Corrupção, que tramita na Câmara dos Deputados, em uma entrevista aqui em nosso estúdio. Até já! 3 horas 24 minutos pelo horário brasileiro de verão. O Link Reco a News já está de volta. De volta falando das políticas econômicas do governo federal. Com renovação de 67% dos seus integrantes, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social se reuniu pela primeira vez sob o comando do presidente Michel Temer. O tema da reunião foi a retomada do crescimento econômico. Conselheiros foram ouvidos para falar que eixos prioritários devem ser debatidos nos próximos encontros. Diferentemente do formato anterior, os ministros de Estado não terão cadeiras no órgão, conhecido como Conselhão. Eles podem participar dos encontros, mas deverão receber convites em determinados momentos para esclarecer situações específicas de suas pastas. E a Câmara dos Deputados começa a semana tentando avançar na aprovação do pacote de medidas anticorrupção. De Brasília, a repórter Vanessa Lima tem as informações. Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. Um dos pontos polêmicos da proposta é a possibilidade de juízes e membros do Ministério Público serem processados por crime de responsabilidade. Procuradores da Lava Jato alegaram que investigados poderiam se aproveitar da brecha para processar magistrados. E os deputados ainda não chegaram a um consenso. A votação na Comissão Especial da Câmara ficou marcada para amanhã. No Planalto, a semana começa com reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado Conselhão, para discutir saídas para a crise econômica. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa. E para entender um pouco do que está em discussão nesse projeto contra a corrupção, está aqui no nosso estúdio o Joel Formiga, cientista político e professor de Política da FIA, da Fundação Instituto de Administração. Boa tarde, obrigada pela sua presença aqui, professor. Boa tarde, Marcela Maria. Obrigado a vocês pelo convite. Professor, na semana passada, então, os deputados estavam discutindo, iriam votar o relatório na quinta-feira. Não teve quórum para a votação do relatório, exatamente por causa de dois pontos polêmicos em que eles querem incluir nessa pauta, nesse projeto anticorrupção. Um deles dá conta da anistia, o Caixa 2, e o outro é a lei do abuso de autoridade. O que pode mudar com esses dois pontos a mais e o que torna mais polêmico ainda esse projeto? Esse projeto, ele nasce com grande dificuldade de ser aprovado. Ele é um projeto oriundo do Ministério Público que visa fortalecer a possibilidade de punição dos políticos corruptos pelos seus atos de corrupção. Serão políticos do Legislativo, Executivo, mas afetam os deputados diretamente. Então, eles estão votando uma legislação que vai lhes fiscalizar. Então, isso já torna essa aprovação relativamente complicada. No relatório feito pelo Onyx Lorenzoni, em base na proposta do Ministério Público, esse deputado fez um relatório que manteve o arcabouço principal proposto pelo Ministério Público, mas incluiu, e há uma pressão, uma expectativa entre os deputados de que se inclua aí essa discussão sobre o abuso de autoridade. Já havia e há uma discussão de um projeto de lei no Senado que torna o abuso de autoridade por membros do Ministério Público e juízes, torna crime. Então, limita um pouco o espectro de ação desses membros do Judiciário. E eles tentaram, então, incluir isso como parte dessas 10 medidas. São originalmente 10 medidas. O deputado relator apresentou um substitutivo que aumenta para 17 e a 18ª seria, então, essa do abuso de autoridade. Diz ele, disse ontem até, que não estará no relatório que vai ser apresentado amanhã. Mas essa é toda a discussão, né? Se vai haver esse limitador do poder do Ministério Público já como parte desse pacote que visa combater a corrupção, justamente. Mas, como você disse, são 10 as medidas principais, né? Pelo menos inicialmente. Nós temos um telão para falar sobre isso, mostrando, então, as imagens, as 10 medidas. A primeira delas, prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação. Dá para o senhor explicar um pouquinho o que significa cada uma dessas medidas? Dá. Essa primeira medida visa fazer uma triagem do funcionário público. Ele seria, então, colocado sob um teste. Essa é uma das medidas que não foi aprovada pelo relator. Ele não adotou as 10 integralmente, né? Embora, pelo que se ouve do Ministério Público, aquelas que iria adotou no seu relatório, que seria o que irá à votação amanhã, satisfazem o espírito central, né? A segunda é você tornar crime o enriquecimento sem justificativa das fontes de renda, né? Ou é o chamado enriquecimento ilícito. Passa a ser crime. Depois, a corrupção passa a ser crime hediondo. Nós estamos falando de desvios de corrupção que evidenciem mais do que 100 mil salários mínimos. Então, 700 mil, 800 mil reais, próximo a um milhão de reais, passa a ser crime hediondo. Isso também está no relatório. Alto valores, então, representa a partir de 800 mil reais. É, o deputado, o relator, fez um escalonamento. Então, tem... Ele vai aumentando a pena desse crime de corrupção a partir dos seus valores. E a partir, então, de mil salários mínimos, passa a ser crime hediondo, que é uma vitória no combate à corrupção. Depois, havia um pedido do Ministério Público para limitar o poder do habeas corpus. A gente sempre acompanha que esses deputados ou políticos presos são soltos por processo de habeas corpus e o Ministério Público queria que isso fosse limitado, restringido. O deputado não aceitou isso. Então, continua valendo o habeas corpus como funciona hoje. Inclusive, você deve acompanhar casos de habeas corpus preventivo. A pessoa se apresenta já com o habeas corpus que lhe garante não ficar preso. Isso não está incluído no relatório. Aconteceu no caso do garotinho na semana passada, não foi? Do Dirceu também aconteceu. É, na época de quando ia depor na CPI, já iam com relação com habeas corpus preventivo. A celeridade nas ações de improbidade administrativa, isso inclui, inclusive, a prescrição mais longa, porque é um desafio conseguir julgar um volume grande de crimes dentro do seu prazo de prescrição. Ah, era crime, mas passou 10 anos, passou 15 anos. Então, essa prescrição se vê aumentada agora com essa proposta. Isso está no relatório. Eles querem agilizar esse processo. É, inclusive, se o acusado sumir, fugir, não aparecer, parou de contar. Parou de contar o tempo de prescrição. Então, é um desincentivo à aposta na morosidade da lei. A reforma, essa é a prescrição penal. Onde nós estamos? Ajuste nas nulidades. Ah, o Ministério Público sugeriu que se fizesse um ajuste nas nulidades. O que são as nulidades? Provas obtidas ilegalmente, então, uma escuta telefônica sem autorização de juiz, por exemplo. É uma apótese, é uma evidência, uma prova de um crime, mas é ilegal. Eles queriam dizer, olha, se for de boa fé, vale, ainda que obtida ilegalmente. E o relator não concordou com isso. Muitos juristas acham isso muito perigoso. Que o rigor nas provas tem que se manter. Então, essa medida não está no relatório a ser votado. Também não está essa nova forma de prisão preventiva. Existe na legislação uma série de previsões para prisão preventiva, em que a pessoa fica presa antes de ter sido condenada. Quem quer fugir, quem está destruindo provas. Aliás, nos episódios recentes da Lava Jato e também no caso do Garotinho, todos foram presos preventivamente. Mas não foi nem difícil, é só pegá-los numa tentativa de ocultar provas, de destruir provas. E isso é suficiente, dependendo do entendimento do juiz, para manter um investigado que, às vezes, nem réu ainda é preso preventivamente. O Ministério Público sugeria uma nova forma de prisão preventiva, que era para evitar que a pessoa que obteve ganhos ilícitos atuasse para esconder esse dinheiro, para se desfazer esse dinheiro, ou fazer uso, ou escondê-lo. Então, isso seria uma nova modalidade de prisão preventiva. Isso também não está no relatório do deputado. Esses são os três pontos que o deputado não acatou no pedido do Ministério Público. Não são os nevrálgicos. O central das dez medidas, o deputado relator, está acatando. Por fim, a recuperação do lucro derivado do crime, que é você poder se apropriar dos bens do corrupto, que obteve ganhos ilícitos na prática da corrupção política, e se apropriar dos bens com maior facilidade. Já tem acontecido, em certo grau, na Lava Jato... A Petrobras recebeu 200 milhões na última semana. Recentemente, 200 milhões, já tinha recebido 300, se não me engano. Exatamente. Mas, em geral, é acordado. Ou seja, o réu, o acusado, concorda em devolver, aceita aquela multa como parte de uma delação premiada. E agora não, passa a ser imposta. Ou seja, por essa medida, você vai lá e prova que houve um ganho, que houve enriquecimento ilícito, que aquilo está associado à corrupção. Então, você se apropria daquele ganho e recupera aquilo para os cofres públicos. Agora, professor, a gente tem esses dois pontos polêmicos que a gente citou no comecinho, da anistia ao Caixa 2 e a lei do abuso de autoridade. Se esses pontos forem incluídos nesse projeto, perde, em parte, a importância do projeto na avaliação do senhor? É. Vamos falar dos dois pontos inseparados, até porque um deles tem mais chance de entrar nesse projeto e o outro menos. O que tem mais chance de entrar nesse projeto, já esteve considerado no projeto como a 18ª medida, a gente chama de 10, que era proposta pelo Ministério Público, tem 7 que o relator incluiu, que são medidas, formação de uma agência, colaboração internacional, coisas que são úteis, e essa 18ª, que seria, então, a lei do abuso de autoridade para Ministério Público e juízes. Essa é uma lei que é válida, tem que ser discutida e vem sendo discutida no âmbito do Senado como uma lei independente, nada tem a ver com essa discussão. Não é combate à corrupção, porque se fala em combater o abuso de autoridade e não a corrupção. Então, incluí-la aqui seria, talvez, uma forma de aproveitar uma medida que é de apoio popular, aliás, só está andando porque tem apoio popular, porque apoio dentro do Congresso, na prática, não tem, e incluir nela uma pílula de veneno, uma coisa que não tem um apoio popular, porque pode ser vista como uma forma de boicotar a Lava Jato. Muitos juristas sérios dizem que não, que tem que haver essa lei, que ela tem que ser muito bem escrita e bem cuidada, por isso, bem discutida, não é hora de passar ela, assim, de uma forma atabalhoada, atabalhoada como carona num pacote de combate à corrupção. A outra coisa é o seguinte, através desse pacote de medidas, o Caixa 2 passa efetivamente a ser crime. Não é que ele não seja crime hoje, mas ele está mal tipificado na legislação existente, tanto criminal quanto eleitoral. E ele passa, então, a ser crime, de fato. E aí, alguns deputados têm medo e receio de que isso tenha um efeito retroativo, coisa que na lei não existe. E quase como um ato de desespero, querem uma espécie de perdão dos erros passados. Eu acho que a aceitação da opinião pública seria muito difícil, numa medida como essa, mas eu entendo porque alguns desses deputados fazem tanta questão disso. É claro, né? Professor, Joel Formiga, cientista político pela USP, professor de política da FIA. A gente agradece a sua participação, esclarecendo, então, os pontos desse projeto anticorrupção, um importante projeto. E até uma próxima oportunidade. Vamos acompanhá-lo e tomara que ele seja bem-sucedido e nos ajude a um mundo melhor. Tomara. Obrigada. Obrigada. Mais rápido possível. Obrigada, professor. Bem, a gente aproveita, então, para voltar ao nosso assunto do dia aqui no Link Record News, falando sobre a violência do país. Nós perguntamos, então, se você acha que a polícia militar é eficiente para combater os crimes de violência aqui em nosso país, diante de fatos tão violentos que aconteceram nesse final de semana lá no Rio de Janeiro, com um helicóptero da polícia militar que caiu na comunidade Cidade de Deus, matando quatro ocupantes. Depois, sete corpos foram encontrados na mata ali com sinais de execução. É muita violência, não só lá no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Por isso, perguntamos, você acha que a polícia militar é eficiente o suficiente para combater os crimes aqui no Brasil? Para votar, entre nas nossas redes sociais, usando a hashtag Link Record News. E você também pode participar, ligando, aliás, mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD11, número 953071851. Vamos ver as participações aqui no telão, chegando via WhatsApp, então. O Eduardo, de São Paulo, capital, diz o seguinte, a polícia não está bem equipada e é mal remunerada na avaliação dele. Obrigada, Eduardo. Nós temos agora a participação da Elza, do Recife, Pernambuco. Ela diz que a polícia está sem condições de combater o crime organizado. Tem que melhorar o policiamento. Obrigada, Elza. Mais um, agora da Valkyria, de Campina, São Paulo. A polícia brasileira não investe para melhorar o treinamento dos policiais. Além disso, também não investem no sistema de inteligência policial. Essa é a opinião da Valkyria registrada. Obrigada, Valkyria. E você pode continuar participando, mandando a sua opinião, ou ainda também mandando a sua opinião na nossa enquete, votando na nossa enquete. No final dessa edição, a gente traz o resultado para você. E o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, terapeutas garantem que o cheiro de ervas da Amazônia são capazes de curar ou aliviar problemas de saúde. A gente mostra já já. 3 horas e 43 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta. E de volta com uma novidade que pode ajudar muitas mulheres. Não são poucas as vítimas da violência doméstica. Tanto que já foi criado um aplicativo para ajudar essas vítimas a escapar das agressões. Pois é, ele se chama Botão do Pânico. Com ele, a mulher consegue avisar rapidamente a polícia que está correndo risco. O aplicativo, já usado no Rio Grande do Sul e no Espírito Santo, agora está sendo implantado lá em Brasília. A preocupação que se vê nas ruas se constata nas estatísticas. Segundo a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, de janeiro a outubro deste ano, foram registradas mais de 11 mil ocorrências de agressão contra mulheres. Em alguns casos, as mulheres acabaram sendo assassinadas pelos ex-companheiros, como Tatiane Ribeiro, de 38 anos. Morta meses depois de registrar o boletim de ocorrência. Tatiane foi assassinada a facadas na frente da filha de 3 anos em Samambaia, que fica a 40 quilômetros dos centros de Brasília. O principal suspeito é o ex-marido, Ronaldo Almeida, de 36 anos, que foi preso dois dias depois do crime. O governo, a Justiça e o Ministério Público no Distrito Federal querem amenizar essas estatísticas. A partir do ano que vem, as mulheres que sofreram violência doméstica e já têm medidas protetivas, vão poder contar com mais uma ferramenta de segurança, o botão do pânico, um dispositivo que deve ser acionado na tela do celular. Com um clique, a mulher que se sentir ameaçada consegue acionar a polícia de onde ela estiver. Essa ferramenta já é usada no Rio Grande do Sul e no Espírito Santo. Esse dispositivo vai entrar como prioridade na central integrada de atendimento de espaços, de ocorrências aqui da Secretaria de Segurança, e tão logo ele entre no monitor do atendente, ele vai de imediato deslocar um recurso, seja uma viatura de polícia, ou seja uma emergência do corpo de bombeiros, para o local onde ela estiver acionado o dispositivo. Nas ruas é consenso. É uma arma a mais, porque afinal de contas a mulher fica muito indefesa, dependendo do estado que o homem se encontra, e às vezes não dá tempo, alguém tem que chamar a polícia para ela, ou senão ela fica à mercê do comportamento dele horas e horas. Isso deve estar dentro de um pacote, dentro de outras medidas protetoras da mulher, e isso tem que ser efetivo. De acordo com o Ministério Público, todo ano aqui no Distrito Federal são feitos 12 mil pedidos de medidas protetivas para mulheres vítimas de violência doméstica. E os números assustam ainda mais com as estatísticas de mulheres mortas pelos ex-companheiros ou companheiros. Para esta especialista em políticas públicas de gênero e raça, a implantação do aplicativo é um avanço, já que Brasília é o lugar do país que mais há registro de ocorrências de agressão contra a mulher. A partir do momento que você cria um aplicativo que dá prioridade para esse caso, então a gente pode evitar, sim, situações extremas de violência e até mesmo assassinatos. Olha só, terapeutas garantem que o cheiro de ervas da Amazônia são capazes de curar ou pelo menos aliviar problemas de saúde como as intermináveis crises de enxaqueca e sinusite. É a chamada aromoterapia. Nos mercados de Manaus é fácil encontrar opções de remédio para tudo. São os próprios feirantes que dão a receita e indicam a posologia. Segundo eles, as ervas medicinais são garantia certa de cura e o mais novo sucesso do mercado das ervas promete melhora da saúde pelo cheiro. Juan desenvolveu nos últimos 20 anos este remédio natural com três ervas. O uso é simples. Basta colocar no algodão e inalar. Sinusite, renite, dor de cabeça, enxaqueca podem ser resolvidos através da inalação. Ele alivia junto com outro medicamento, mas ele é o que mais me auxilia e mais me ajuda para desentupir as áreas, para tirar todo o excesso e me deixa mais aliviada da sinusite. O poder dos aromas vai além. Essa terapeuta holística faz até limpeza energética com o cheiro das árvores. Através de massagens, óleos essenciais, velas e incensos, ela diz aliviar estresses, sentimentos negativos e causar boas emoções. É algo que não se vê, mas tem um efeito assim maravilhoso. Então é dessa forma que eles agem. Vai numa área do cérebro e ali faz um efeito. Eu encontrei na aromaterapia e no uso das velas uma forma de me ajudar a realizar os meus objetivos diários. Bom, momento de interatividade aqui no Link Equar News. Hoje, na nossa enquete do dia, a gente perguntou se você acha que a infraestrutura da polícia militar é suficiente para combater os crimes aqui no Brasil. A gente lembra que nesse final de semana foi bastante violento no Rio de Janeiro, um helicóptero da PM caiu, 4 PMs foram mortos. Além disso, depois da operação que foi feita na Cidade de Deus, foram encontrados 7 mortos. Diante disso, a gente perguntou essa pergunta, a gente fez essa pergunta para você e a gente vai agora saber o resultado final da nossa enquete aqui na tela. Vamos ver então? 37% acreditam que sim, que a polícia militar tem infraestrutura suficiente para combater o crime em todo o país. E 63% dizem que não, que a polícia militar não tem infraestrutura para combater o crime, claro, polícia militar em cada estado, né? A gente falando da violência no Brasil de uma forma geral. Aproveito para agradecer a sua participação, você pode continuar participando pelas nossas redes sociais e amanhã tem mais enquete para você. E o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. No próximo bloco, você vai ver o que é destaque no mundo das celebridades com a nossa colunista Débora Bressa. A gente volta. Faltando cinco minutos para quatro horas da tarde pelo horário brasileiro de verão e nós já estamos de volta. De volta e a gente convida agora a nossa colunista do portal R7, Débora Bresser. Débora, boa tarde. Ontem teve premiação nos Estados Unidos, Justin Bieber foi o grande rei da noite. Olha, boa tarde Marcela, boa tarde Maria Clara. Foi a última premiação musical do ano que é o American Music Awards. E é uma premiação interessante porque as escolhas são feitas pelo público. E aí, logicamente, quem tem um fã-clube mais ativo e barulhento acaba se dando melhor, que foi o caso dele. Ele levou cinco prêmios, né? Mas a gente teve alguns momentos muito marcantes nessa noite. O principal deles foi a volta da Selena Gomez. A Selena teve um problema de saúde que levou a uma depressão. E ontem ela fez um discurso muito emocionante, falando sobre esse momento da vida dela. Ela realmente levou o público às lágrimas, inclusive a Lady Gaga, que foi diagnosticada com lúfos, a mesma doença que a Selena tem, chorou na primeira fila. Porque ela falou isso. Ela falou, olha, foi a primeira vez que ela voltou, foi a primeira aparição pública dela desde que ela deu essa pausa na carreira. E ela falou muito sobre isso. E ela ganhou lá o prêmio de artista mais... artista feminina mais importante do POC. Agora, a artista do ano foi a Ariana Grande. Ela desbancou Rihanna, desbancou o próprio Justin Bieber e levou para casa aí o grande troféu da noite. Já no tapete vermelho, você vê que a Selena não arrasou só no discurso, não. Ela arrasou no tapete vermelho também. A Lady Gaga aí, dentava chiquérrima. Ela tem feito esse look, né? Essa coisa do chapéu e tal. E essa é a Ariana Grande, que levou aí o prêmio de principal artista do ano. Teve uma polêmica aí envolvendo a Ariana, né? É, a Ariana, assim, na verdade, ela fez uma... Ela participou de uma performance junto com a Nicki Minaj, que causou o maior frisson. Frisson, né? As duas, principalmente a Nicki Minaj, que, né, não leva desaforo para casa e acabou causando um auê lá, porque ela fez uma performance, digamos, sensual um pouco demais, mas o pessoal gostou. Foi uma... Foi marcada essa... Essa premiação foi marcada por alguns momentos, assim. Teve alguns... Alguns momentos de... O pessoal falando um pouco mal ali da eleição do Donald Trump, né? Um pouquinho de política. Ainda que eles tenham anunciado que hoje é uma noite de música, mas sempre aparece alguém para, né, falar um pouquinho. O pessoal não aguenta ficar quieto o tempo inteiro. Manifestou contra o Donald Trump, né? A própria Gigi Hadid, que fez a apresentação, acabou imitando a Melania Trump. Então, assim, teve lá alguns momentos, né? Agora, os fã-clubes, de fato, sim, quem arrasou foi o Justin Bieber, que levou para casa cinco prêmios, o Drake também, mas o Justin é o Justin. E, para completar, não bastasse ele ter levado todos esses prêmios, ele, nessa manhã, o que aconteceu? Apareceu uma selfie do Justin Bieber com o Neymar e o David Brasil. O público veio à loucura. O nome do Neymar e do Bieber está em primeiro lugar nos trending topics brasileiros, porque a gente sabe que eles são, eles já estão aí com essa amizade, né? Já há algum tempo atrás, o Neymar teve nos Estados Unidos e eles postaram fotos jogando bola, inclusive, bateram bola os dois, né? Mas aí, aí as fãs do Bieber não estão aguentando, né? É muita, é muita loucura para um dia só. É prêmio, é selfie com o Neymar. Agora, o que o David Brasil faz na foto, né? Ele se deu bem, né? É, o David Brasil, na verdade, ele está assim, se achando. É que, pelo que a gente sabe, ele é amigo do Neymar, né? Então, ele estava ali nesse momento e aí acabou estando na foto e virou também o nome do David Brasil, para vocês terem uma ideia, também está nos trending topics do Brasil, porque, lógico, as pessoas estão aí fazendo esse questionamento e imagina a quantidade de meninas que não gostariam de estar no lugar do David Brasil nessa foto, né? Porque os dois têm muitas fãs, tanto o Neymar quanto o Justin Bieber. Aí, quem está ali, o David Brasil, roubando o lugar das fãs todas. Aí, todo mundo está, os memes estão um atrás do outro, o pessoal comentando exatamente sobre isso, né? Todo mundo queria estar ali no lugar dele, abraçando o Bieber e o Neymar. Vai ter um sucesso. Legal, Débora. Então, até amanhã você volta com mais destaques aí. Amanhã não, amanhã Débora estará de folga porque é aniversário de Débora Bresser. Parabéns, Débora. Muito obrigada. Quarta-feira eu estou de volta. Quarta-feira, parabéns a esse padre, então. Obrigada. Felicidades. Bem, então vamos encerrar com a Débora Bresser, mandando um parabéns, beijo, saúde, muita paz, felicidade para a Débora. A gente encerra, assim, então, essa edição do Link Record News. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. A gente se encontra de segunda a sexta em duas edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel. Continue participando pelas nossas redes sociais. Até amanhã. Record News e informação para você crescer. Até mais.